Música A CIDADE NO BRASIL 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 O uffa é o duva que isle elina da e fala a lau. Dá em um arregulado todo e muito a palavra é o que a cada um homem. Vive um arregulado, então o defaixo do péssinho dela e o da em um teatro é o que a toda tua vida é. tem lá o teu maria mamá ou de coloa a fa-materia de ma a-ma que é né para o porto-pó de ai para que te xeque o do agitávila para o perte dhama lava o fé-be é a ti-git-e-do-lo no fokalé-le-a-me-gadó-be Falei a lhebê que tá autôlho da família, falei a lhebê que tá autôlho assim, falei a lhebê que tá autôlho. Aí támoui, ícã gê ia ia, mei meto cala, moa ou non ikua ofa, o coutoulimã e que tá autôlho. Kako te whaouma en he palofita koei sea, ai fulofora e autôlho. He kou ato naisi hova koe ne omikia te au, ai eleloi tamako. Ke uiloia e ngai rea ke toko nii aki ai onosia. Pea kone fafangu au he pongi pongi kotoa pé, oku ne ue iho tê ringa. Ke fanon wa hangi ato naisi hova. Fuu ma hui ngai pito ai fulirea koei nuk fai ea isiha. Ke hangi a whakamatala ima ikatik tau tolu. A toka ngamakehe ai otuwa koe ne kakai. Ke hangi a koei nuk ea isiha erea aato naisi hova. Ke hangi a whakamatala ima ikatik tau tolu. Ke hangi a whakamatala ima ikatik tau tolu. Ke hangi a koei nuk ea adonai sihova. 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 Una Dada 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 E Isaiah, Ko ato nai si hova. Ko pauke iai ha felave i a tangatá. Pia mo ato nai. Heko ere a ato nai uhinga ia ke rea o felave. Ko en lotu, ko no uhinga kui felave i a tangatá na monotua. For a personal relationship a tangatá na monotua. Pia kumai leavai fo i hua wha koe nai si hova a to nai ua wha fo i tu i tu i oi felave i a eu toa pe a moitangatá. Pia te kumalawa pe ke pure fa i te liha a si hova ia. Ietao mo ui. E maga to nai ua koe ia o total submission. Pia koe tukulol kakato. Pukita sa nevo kane fkata hai leva fele a ato nai si hova. Oku ne omae leva katek tautolai fo kaukau koe ni. Koe pāo ke tautololo kakato. Koe koe hī fkata hai ato nai si hova. o clava que o maika katoa e tangata para o meu atua o fukahoko kina ua fukahoko pê meko ingea kofila ave kofila ave kofila ave e kwa tangata o meu atua koi pule a uní ua e o atua e tangata koi pago e total submit e tangata e o atua piyane wa total control e o atua e tangata katoa lava ke mak wii tangata mune iro i e ma ui ngakui a koli awe potong koi awe potong koi awe panikitoko ni i ayangosya fatata wii vesiko nyewe awe kwe ni maari awe potong komata aki e ves ulu aki kofo i fukareaa e palovita kifela ave ea tangata pia mune iro tuwa hange koi ofuhafai kofa aea e tohi oi whakamawai ofuhafai aia koutoko angi pia mune iro tuwa tatoa tonu ke utotong kiai kua whakatau aku moutou kiai wakai koe mea aio mongahe anghala kua mou whakau aki moutou pia koe mea aio mongahe anghala koi ako tuku ainge aio mou whae kumata anga koe ni oi waheg noi nima noai ves ulu aki ngawai aki henni he tangata whatu tohini aerea whae ke whakamata lai e whatounia taui aio tuwa ki isleri hange e bero i whatounia taui ae whae whae tautama he ne dama dama alohek omae he otuwa fafo omae ya aise ake tala ki isleri koki nao tolopena nao hanga otu guane vete aio tua kofa aya e tohi ofakamawai hofae ae 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 aia koki omae aio tukwa koki a fadu minha vaga e. Kogimotor lube na mohang a a fama vai e e. Kogimotor lube na mohang a touxiao. Kogui na moito, koi ya que faimata, monofu hopwate que vinha a be. Kogimotor lube. Kogimotor lube na mo pori na mofili ke angala. Vakai koi mea iomongahia kwa mofagatawa kimotor lube pe koi mea iomongahia ngala. Koi ya que tukuanea iomofae. Koi uhinga koi na uwhahia koi mea iya o kupure iya ki na u tolu. He mea koe ni. Kui angala. Pia koi uhinga koi na u talangataa ki o tua. Koi uhinga iya kuna u situa iya ngea na uusi e na uwhae. Nau situa mea tua. Koi uhinga iya kumotu wangia iomofae. Koi uhinga iya. Koi uhinga yya koi uhinga iya. 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 Este é o egoista da vida que o valor é a oração. Este é o egoista. Este é o egoista do mundo Hebdo Buscado em o vida que o compreendimento com a oração Nossa senhora! Corante a filha do que o que é a filha do que é um filho. Você só é um filho. Por isso, você vai embora. Você vaiombrar Seth porque é uma filha. Ele se vê. A filha do que é seu filho. Estou falando de que o senhor fala que o senhor fala isso, é que o senhor fala que o senhor fala. Então, o senhor fala, se você pediu, se você pediu. Se você pediu, se você pediu e mudou. Tauhia é fãnão, como um talão está aqui. Perafim ainda é palo fitágeto, fica iluminação e a natura oferta em mamãe, o outro aqui é fãnão. Perafim ainda é palo fitágeto e fica iluminação e a natura tauhia, e o outro aqui é isleli guángé be háfa e tautama, calitama, Urakte som naikafai uavis admito, oku hangê háfa e tautama, calitama, a etokanga he otoa, kefa inga e tanga de hamá, Então, se você quiser uma pessoa ou o seu corpo, você pode fazer o seu mal. Então, se ele quiser fazer o que você quiser. Então, o que você quer dizer? Tô vendo quem é o meu nosso, é tudo que eu confuso. Fidu. Kana máu, máu iateki moadoru ihaanga vai vaipe. Iho, o hanga gole tauhia e faae. É o gole tauhia e faae. É o gole tauhia e o faae nao. Gole tauhia e o tohágo hanga peha gole tauhia e faae. O gole tauhia e peha a defto iuucho e ne mo ui. Talamai peha e pisele soneh. Foile a peto. Gole o tuha kofa. Talamai apostolano ka baulaa. O hanga e peha ko e tauhi o faa ai faae. Keenifanau. Peha e peha tauhi o faa e o tuha. Kionokakai. Kankmaali ano ka patamai ake ne baulaa ulakte sa naikavai ua vesvitu. O gole omai aifonga koea ketama ua e tauhi. Peha moe o faa e o tuha. Koe fonga pende taulava tutongi a o faa e o faa e o tuha. Talamai na apostolano ka baulaa. Koe hui nga peha e malava e mea a ko tope. Koe hui nga peha ano ilo e aiki mautolo. Koe mawanga vaibai. Koe hui nga peha e o gule omai a o tuha. Koe hui nga peha e o pae e o ua e tauhi o faa e 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 o faa e. O frawa kamae tu unha, o fatumia e fai geni farao. Mahu inga ao pita, que oua na vazange kua ngalo iate ki tal dolo. Ai mau inga koi ia, oi offa frau tua, hangepa oi offa fra fai. Wala maari e te talo nom vai tolua vista ta haka ta hua. Ke offa frak tauhi ai o tua. Ta mlamamekerea kwenwe offa tauhi. Offa lak no, kweketo ekei ai offa kwea. Offa kweketo ekei to ton. Maa kwa tawa beyea me tau fai. Kwe fai ngaa offa kwele fai geni farao. Hangepa ha offa kwe offa eo tua. Te talo nom vai tolua vista ta haka ta hua ki to fai shakki. Hangepa kwe ue i e ikare honno pununga o o offa ki i honno uiki. O mafala atu honno kapakao wane toho haki aki na uto. Pea ne fuu haki na uto yonno kapakao. Na i pehebea na tataki. Kotoa peesi hovaa a isneri. Pea na ikai ke iai hato eo tua kehe. Ke kao ngaa imu toko niha ea uto haki. Maa laba pi ea uto ato ta haki. Maa li e tau siyo ngaa 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 ekei ne moose se te talo nom vai tolua vista ta haka ta hua. Koe 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 faa hanga ununga hanga fra uto haki. O fa faa fae. Hangepa kwe iikare og gune hau o o faki i honno uiki. Koe faatangya fae. Teu ke mohe whanga ki whānau kune mea akwhai. Kono puk ke whataha mai kuna tōru whatākoto. Pea whaiki ai ene hiwehewa. Whaiki ai ene lautala noa. Wha laurao noa kene ki whānau. Koe 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 fai. Hange ebe ko iikare. O rukalu o fikomi mumau mai hamea gai kone iau. Pane buke mai. Konnu fanga wiki. Faka thaai gina uto lu. Pekuma faw latu noakampakau. O o o faki gina uto lu. Ikaka ngatai kakune. E a alhaifua o toho haki apunatou, o fuu haki apunatou. E a nocapa gama. Fuka haaimai, que é Kalistiana e Moni, que é o nganga-fasivari tia. Hange, que é o nganga-ikare. Firmangu dao tolo, que é tao o owhaki'i kawangosia. Ka ua latui, hota unima toko ni, hota unima ofaa, hota ulato ofaa, toko ni ea kina oto. Kapa unafhe kaiya, oa nge hana umiakai. Fee inua, oa nge hana wina. Kapa unatelefua, fukawalapi. Hekoi fukamaire ua hai, oi moui, fukangalistiana. Ika ke nganga-dai, kate tam sio hifo, ke moui, oku toki laloma, moui, oku ikai, keofi, keotua, kotao fatangu ea, kitao tolo, kitao tolo, kitao tolo fang a hikari. Kitao ua latu, o fuu haki nato. Hangebe, kue lotto samaritane liri. Hifo, bani hifo, bani hifo, bani hifo, ono no, pia ha'i in mwai mata lawea. O skoia bani fua, whakaheka, o avi, hangea vwa puna. E ikare alu iki. Awe, kefare, kefaito ea lawea. Ikaike ngata, ika mutau hiki a. Kema hino, kue toko tahako, iya kum lawea. Faya fua, moui, kia. Paketoutou wa ahi, kiai, kene mawe malo. Iyo ko ato naisi haoza bia, kune malato e meko toki. Paketoutou wa ahi, iyo kuma, ika tektatou dolu, ko aako, ika tektatou dolu. Ae uho, eo tuha kofa. Manato keo fae. Pako pago keo fa, ikaiteite ngalo fae. Tee uho, ta ko ato naisi hao kwa, ika tektatou dolu. Ae uho, ta ko ato naisi hao kwa, ika tektatou dolu. Ako ato naisi hao kwa, ika tektatou dolu. Kiange ea ta uofa ki taufasa e. Kiange ea, waa osa makihe ki taufasa e. Tee uho. Tão meia e tato koukou atu Kee kou ngã kahaoko E tã wite o kahao mai Taki tã pukina mutarei tã Nga agua e láhi Kou lava e uvike koi ni Ketevokate waki Keno hatabu Pakotui ka parei a Kavehenga ke tau piki ki ai Maui ngã reako koi ni Mana tui maupi Mana tui e taka taha Kune wate moui kate koe Ai taka taha Kune tuku atu kate koe Kee mau e moui Tauleva kata taha Pea muetohi a ngã we Pea ta fitu veis mabalu Koe huinga e tau moui Moetau ngã we Pea muetau nofo Moetau e moui e maamani koe ni Ui ngã peko iya Koe tua E moui taha Paguala na Koe taha Koe taha E moui e maamani koe Kue maamani koe Amém. Amém.